Fica comigo essa noite e não te arrependerás Lá fora o frio é uma soite, calor aqui tu terás Terá meus beijos e amor, minhas carícias terás Fica comigo essa noite e não te arrependerás Terás meus braços querida, adormecer e sonhar E esquecer que nos deixamos sem nos querer nos deixar Tu ouvirás o que eu digo e eu ouvirei o que dizem Fica comigo essa noite e então seremos felizes Vem, fica comigo O coração dela aguenta de tanta vontade De te ver e de tocar Mais uma vez, vem pra mim Fica comigo essa noite e não te arrependerás Lá fora o frio é uma soite, calor aqui tu terás Terá meus beijos e amor, minhas carícias terás Fica comigo essa noite e não te arrependerás Terá meus braços querida, adormecer e sonhar E esquecer que nos deixamos sem nos querer nos deixar Tu ouvirás o que eu digo e eu ouvirei o que dizem Fica comigo essa noite e então seremos felizes Quero mandar um abraço muito especial ao Estado da Bahia Uma terra que me deu uma grande força Pra que eu prosseguisse nessa caminhada Obrigado gente, um abração Quando você foi embora Eu não imaginava que doesse tanto Mas o que eu sinto agora Dói demais o peito Faz rolar meu pranto Vejo o quanto fui culpado Tome descuidado Com seu sentimento Enquanto você me amava Eu quase nem ligava Me tranquei por dentro De que vale a liberdade Se a felicidade Não está presente Só depois que a gente perde É que a gente aprende É que a gente sente Sem você Sem você eu não me encontro Eu entrego os pontos Volta pro meu lado Faço o que preciso Vou pra ter você de volta E ser perdoado Tira a solidão Tira a solidão de mim Faz meu coração sorrir Não consigo achar saída Vida não tem vida Sem você aqui Tira a solidão de mim E deixe o que passou Pra trás Esquece esse orgulho e volta Só eu sei a falta E você me faz De que vale a liberdade Se a felicidade Não está presente Só depois que a gente perde É que a gente aprende É que a gente sente Sem você eu não me encontro Eu entrego os pontos Volta pro meu lado Faço o que preciso Vou pra ter você de volta E ser perdoado Tira a solidão de mim Faz meu coração sorrir Não consigo achar saída Vida não tem vida Sem você aqui Tira a solidão de mim E deixe o que passou Pra trás Esquece esse orgulho e volta Só eu sei a falta Que você me faz Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Teus olhos tão lindo Sem ter alegria Tão triste chorava E quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor Agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De volta Tudo eu faria Pra ver novamente E sorrir E sorrir Hoje eu vivo Sofrendo E sem alegria E sem alegria Não tive coragem Sem alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De volta Tudo eu faria Tudo eu faria Pra ver novamente E sorrir Como foi tão boa De se encontrar Eu tava precisando De alguém assim Um canto reservado Pra gente se amar Que esse amor Resista até o fim Tocar o teu corpo E viajar no céu Beijar tua boca Tem sabor de mel Você é o sonho lindo Que sonhei pra mim Tocar o teu corpo Vem viajar no céu Beijar tua boca Tem sabor de mel Você é o sonho lindo Que sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Você é o sonho lindo Que sonhei pra mim Você é o sonho lindo Do que sonhei pra mim Do que sonhei pra mim Um canto reservado Tocar o teu corpo Tocar o teu corpo É viajar no céu Beijar tua boca Tocar o teu amor Do que sonhei pra mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Vem me amar Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Não vai ter fim Sonho lindo Que sonhei pra mim Vem me amar Vem me amar Gema Por pegar essa força Toda especial A Laírton Ai que vontade De te ver de novo Não vejo a hora De te abraçar Eu tô doidinho Pra ficar contigo Agarradinho E nunca mais largar Ai que vontade De ganhar teu beijo E nesse beijo A gente viajar Rolar na grana Na beira do rio Amar gostoso E depois descansar Mas se eu pudesse Pediria o tempo Pra dar mais um tempo Pra ficar contigo Porque não dá vontade De ir embora O que eu mais quero É ter você comigo O nosso amor É lenha na fogueira Quando a gente esquenta Não quer mais parar Quero ficar contigo A vida inteira Amor não demora Eu quero te amar Vem pra cá Meu amor Vamos namorar Vem cá Meu amor Vamos aproveitar Se eu pudesse Se eu pudesse pediria o tempo Pra dar mais um tempo Pra ficar contigo Pra ficar contigo Vamos namorar Vem pra ficar contigo Vamos namorar Vem cá Vem cá Meu amor Meu amor Vamos aproveitar Vem cá Vem cá Vem cá Amor Amor Andei sem direção, parei na contramão Passei farol vermelho, foi grande a confusão O guarda me parou, desceu do carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão no bolso, puxei bem o papel Era foto dela, linda como o céu O guarda me tomou e olhando ele falou Essa foto é o meu trofé Meu amigo, esqueça sua história Você pode ir embora, eu não vou lhe prender Esse é o maior documento dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei seu guarda, deu tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela, devolvo a culpa A lembrança desse grande amor Se você quer me prender, me prender, me prender Mas a foto dela, eu não posso mais me prender Andei sem direção, parei na contramão Passei farol vermelho, foi grande a confusão Guarda me parou, desça do carro cidadão Documento e habilitação Meti a mão no bolso, puxei e veio um papel Era foto dela, linda como o céu Guarda me tomou e olhando ele falou Essa foto é o meu troféu Meu amigo, esqueça sua história Você pode ir embora, eu não vou lhe prender Esse é o maior documento dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei seu guarda de um tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela devolva, por favor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela devolva, por favor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela devolva, por favor Por favor, por favor, por favor Se você quer me prender, me prender, me prender, me prender Se você quer me prender, me prender, me prender, me prender, me prender Aquele amor que sonhei, virá que eu sei É só esperar Venha de onde vier, venha de onde chegar E encontrarás, Cinderela Que vejo mais tudo Que amor pra te dar Cinderela 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 Menina, moça, do coração a palpitar Cinderela Eu sou Cinderela E o meu príncipe cantado vai chegar Cinderela Vem de onde vier Vem de onde vier Vem de onde chegar chocolate C aumentar C terminar Vem de onde chegar Verá que eu sei é só esperar Vem de onde vier Vem de onde vier Chegare de onde chegar Vem de onde chegar Encontrarás, Cinderela De beijo mais tudo E amor pra te dar Cinderela, Cinderela Menina, moça, com o coração apalpitado Cinderela, eu sou Cinderela E o meu príncipe cantado vai chegar Alô, Alto Alegre do Pinaré, São Inês, São Luiz, Maranhão Alô, Brasil, aquele abraço de coração Eu já sofri e até chorei Sozinho, sem ninguém Mas de repente apareceu O amor em mim nasceu Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus Solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu Eu nunca mais Esquecer Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz Com todo o meu calor Calor Seio que agora Agora encontrei Com todo o que Sonhei Sonhei Com todo o meu amor Tomou conta do meu coração Com todo o meu coração Pois sei Com todo o meu amor Com todo o meu amor Com todo o meu amor Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz Que sou feliz Com todo o meu amor Com todo o meu amor Sem procurar a justa forma, No que me veio de forma assim, Tão cautelosa. Te amo, Te amo, Eternamente te amo. Se me faltares, Nem por isso eu morro. Se é pra morrer, Quero morrer contigo, Minha solidão, Se sente acompanhada. Por isso às vezes, Sei que necessito, Teu colo, Teu colo, Eternamente, Teu colo, Quando te vi, Eu bem que estava certo, De quem me sentiria descoberto, A minha pele, Vai despido aos poucos, Realiza o peito, Quando me abumulas, De amores, De amores, Eternamente, De amores, Se alguma vez, Se alguma vez, Me sinto derrotado, De amores, De amores, De amores, De amores, E, De amores, E, Lóda, Somente violenta Alô São Paulo, alô Nordeste, do Norte ao Sul do País, obrigado pela força de vocês. Meu anjo azul, onde está você, que saiu pra ir buscar estrela e nunca mais voltou? Diz, diz pra mim, onde se escondeu, em que lua vai voltar e que sonho volte logo o anjo meu? Não tenha medo desse amor bonito. Nosso amanhã, ah meu beijo anjo, não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã. Diz, diz pra mim. Diz, diz pra mim. Diz, diz pra mim. Nosso amanhã, ah meu beijo anjo, não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã. Não, não, não tenha medo desse amor bonito. Nosso amanhã, ah meu beijo anjo. Diz, diz pra mim. Diz, diz pra mim. Não me esqueceu, pise machucando com jeitinho, este coração que ainda esfreu. Diga que meu pranto é covardia, mas não me esqueça que você foi minha um dia. Diga que já não me quer, nem que me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Negue o seu amor, o seu carinho, diga que você não me esqueceu. Pise machucando com jeitinho, este coração que ainda esfreu. Diga que meu pranto é covardia, mas não me esqueça que você foi minha um dia. Diga que já não me quer, negue quem me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me quer, negue quem me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me quer, negue quem me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me quer, negue quem me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me quer, negue quem me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me quer, negue quem me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me quer, negue quem me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. Diga que já não me pertenceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu. A CIDADE NO BRASIL E eu sempre fui o teu calor Que minha alma aqueceu E os sonhos para nós Viveremos a cantar A cantar O amor de Ana Nos seus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Oh Diana, vem sonhar Eu te quero, meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver pra mim Diana Vem querida, minha vida Vem depressa que eu te quero Eu te espero Com paixão Oh, 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 oh Ó o Rio, pode fazer feliz Ó o Rio, és tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade E sem ti vou morrer de saudade Vem amor Vem amor Vem amor Por favor Vem pra mim Vem viver Pra mim Diana Pra mim, 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 Diana Minha querida, viver pensando, mentir somente, viver te amando, ser só seu, eternamente. Esse é o meu maior desejo, com as tuas mãos, cala a tua voz, um longo beijo, e ter-te sempre, vem junto a mim, viver te amando, ser só seu, até o fim. Maria Helena, és tu a minha inspiração, Maria Helena, vem ouvir meu coração. Na minha melodia, eu ouço tua voz. A mesma lua cheia, nós brilhávamos em nós, Maria Helena, lembra do tempo que passou. Maria Helena, meu amor não se acabou, as flores que guardei, uma secou. Existem momentos na vida, que a gente não pode esquecer. Onde andará? Quisera saber de você. Onde andará? Aquele amor que marcou, que tanto me ajudou, que tanto me fez sofrer. Onde andará? Onde andará? Oh, eu queria dizer, meu Deus, onde andarás? Onde andarás, você? Eu já procurei na cidade Um grande amor para mim Mas vivi a realidade Amor não se encontra assim Você não me sai da lembrança Por mais que eu procure esquecer Quisera saber onde anda Quisera saber de você Quisera saber onde anda Quisera saber de você Onde andará Aquele amor que marcou Que tanto me judiou Que tanto me fez sofrer Onde andarás? Como eu queria dizer Meu Deus, onde andarás? Onde andará Você? Onde andará Você? Onde andará Ah, se Deus me ouvisse, mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia passe Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade E nasci uma vida a caminho do fim Ah, eu te peço, Senhor Traz de volta esse amor, Senhor Está perto o meu fim Peço, peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, eu te peço, meu Deus Ah, se Deus me ouvisse, mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia passe Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade E nasci uma vida a caminho do fim Ah, eu te peço, Senhor Traz de volta esse amor, Senhor Está perto o meu fim Está perto o meu fim Mas te peço, meu Deus Ah, eu te peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Música 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 Música